Ai, um pato! Um pato pra casar com a Doralice! Eu achei que você ia gostar, Mirna. Ai, Doralice! É um pato pra casar com você! Ai, olha! Ficou interessada que eu conheço ela. Ai, Jorge. Você até merece um beijo, Diego. Mirna! Ih, espinha! Olha, ele não há de gostar de saber que você trouxe presente pra eu. Calma, deixa que eu explico. Ai, Jorge! Você outra vez aqui com a Mirna, sozinho? Mas o que é isso? Um pato. Um pato pra casar com a Doralice. O que é pato? Por causa de quê que você tá trazendo presente pra irmã de eu, Jorge? Estava pensando em visitá-la. Hoje? Sim, hoje à noite. Estou com saudades. Pra casar não sirva. Mas quer me visitar? É mãe solteira? Não posso casar com você. Mas ainda vive no apartamento. Não vive? Não. Tá bem, Rodrigues. Estarei lhe esperando. Noto que anda mais alegre. É que estou apaixonado. Que bom! E a moça corresponde ao seu amor? Ora, ora, qual mulher não cairia aos meus pés, hã? Eu. Eu não cairia aos seus pés. É porque ainda não conhece as minhas qualidades. Ela. Vocês dois sozinhos? Ficou com ciúmes? Ciúmes de você? Era só o que me faltava. Felipe, o Gomercindo já tem um grande amor. Sério? Uhum. Seria a... A Nina? Vem que eu vi. Ela te olha com outros olhos, Gomercindo. Olha, olha, eu não vou me interessar por uma franguinha. Estou apaixonado por uma moça já feita. Com... Corpão de violão. Incrido. E o que ela viu em você? Nem bigodes tem? Já tenho bigode, sim. Já tenho. Além do mais, sou resistível. Fala! Que história é essa de trazer prenda para a irmã de eu? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, Jesus Cristo. Ai, eu não gosto de homem nenhum trazer presente para a Mirna. Eu trouxe um presente para ela... Pensando em você. Em eu? Você trouxe um presente para ela pensando em eu? Mas como é que você trouxe um presente para ela pensando em eu? Os presentes da Mirna! A pata é dela. Eu trouxe um pato para casar com a pata. Um pato para casar com a pata? E eu com isso? Quando a pata botar ovos, você terá ovos de pata para vender. Ovos de pata custam mais caro que ovos de galinha. E é, ué? Eu trouxe o pato para melhorar os seus rendimentos, amigão. Oi Jô! Oi Jô! Você que é amigo de verdade! Você é amigão mesmo, eu! Ela chegou correndo!